O que é o Chico Xavier? Interna, porque a externa está do outro lado das câmeras Vamos chamar o Saulo Gomes Que irá escolher uma pessoa do auditório Para formular uma pergunta ao Chico Xavier Alô, Saulo Perfeito Dentre as inúmeras pessoas que já se propõem a fazer perguntas O seu nome, por gentileza Maria Ruda Cavalli Pode fazer a sua pergunta Um pouco mais alto, Saulo Chico, nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar Seria possível saber se há algum inconveniente Para as pessoas Para o perispírito das pessoas Que fazem assim Operações plásticas Do nariz, do queixo Assim, de rugas Se há algum inconveniente No plano espiritual Para o perispírito Para o perispírito dessas pessoas Que se submetem a essas operações Porque, às vezes, elas trazem benefício Para a personalidade da pessoa Que se sente melhor Nós queremos saber a opinião Dos nossos irmãos espirituais É possível? Você entendeu a pergunta, Chico? Cremos que sim De um modo geral, me parece que ela quer saber Se é pecado, no plano espírita Fazer operação plástica Mas, seria o caso De perguntarmos A Rosa ou ao Lírio Por que é que eles são tão belos? Perguntar a luz Por que é que a luz brilha tanto? Se a providência divina Nos concedeu A plástica regeneradora Naturalmente Será para que Venhamos a valorizar cada vez mais O veículo físico Pelo qual nós nos externamos Na Terra A plástica regeneradora Com orientação médica É um fator A grandes estímulos psicológicos Para que a alegria de viver Não feneça em nossos corações E para que possamos Trabalhar Com mais interesse Com mais estímulo No rendimento de nossa vida Para o bem de todos A plástica regeneradora É muito legítima Tanto quanto a geriatria E a gerontologia Que chegaram no mundo Pelas mãos da ciência Para que depois dos 40 anos Também saibamos Facear O período De madureza Com a saúde Que possamos desfrutar Porque nós não devemos Ambicionar O suicídio prematuro Através da inércia Ou do descaso Pela nossa apresentação pessoal Pela nossa apresentação pessoal Pela nossa apresentação pessoal